Nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns princípios a respeito da oferta de primícias. Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida, inclusive na vida cristã, e nós apenas olhamos para os resultados, olhamos para os benefícios daquilo que nós fazemos, mas nós não temos consciência dos princípios e daquilo que nos move a fazer essas coisas. Quando nós acabamos de comer, por exemplo, é normal lavarem-se os pratos, não é? Mas às vezes nós podíamos pensar, mas para que lavar o prato se logo mais eu vou comer outra vez? Há um princípio nisso, não é? Há um princípio, nós não queremos que logo mais aquele prato esteja cheio da comida anterior, não é? Há um princípio de higiene que está por trás disso. Bem, então atrás das primícias há um princípio extraordinário que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e para tal eu gostava de orar para que nesta tarde cada um de nós tivesse o nosso coração aberto e a nossa mente receptiva para ouvir a palavra de Deus. Amém? Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus e nós estamos tão gratos porque cada coração neste lugar e cada coração de cada pessoa que vai ver na internet e também através do DVD está preparado, as mentes estão libertas, todas as barreiras da religião estão desfeitas e anuladas em nome de Jesus. E eu Te agradeço, Senhor, porque à medida que a Tua palavra é ministrada, compartilhada, o Teu povo a recebe e o Teu povo a aplica, de forma a que o Teu nome seja glorificado, exaltado e o Teu reino seja estabelecido em toda a terra. E quem crê diz comigo, amém. Amém e amém. Aleluia. Então nós vamos falar sobre a importância e sobre os princípios da oferta de primícias e quando nós olhamos para a palavra de Deus e os irmãos sabem isto, eu não vou... nem preciso de negar, porque toda a gente sabe isso, eu não sou nenhum experto no hebraico, de grego, ainda sei algumas coisinhas poucas, dá pelo menos para ir ao dicionário grego, dá para ver as palavras no grego e conseguir descobrir alguma coisa, agora do hebraico é mesmo hebraico para mim, sabe, não percebo nada, mas ouvindo outros e ouvindo aquilo que outros ensinam, falam, falam e escrevem, nós podemos descobrir algumas coisas e a Bíblia começa com esta expressão, no princípio, diga lá comigo, no princípio. Eu já aprendi que as letras no hebraico têm o seu significado e na nossa versão, no princípio, são duas palavras, mas no hebraico é apenas uma palavra. Agora, no princípio, no hebraico é a palavra brechit, se eu estou a pronunciar bem, é assim que se diz, mas se não for, eu peço perdão e quem sabe o hebraico me perdoe também, mas é a palavra brechit e no hebraico lê-se da esquerda para a direita. Como? É o contrário. Como? Exatamente, é o contrário. Eu estava a fazer assim para vocês perceberem, não é? Nós é que lemos da esquerda para a direita e eles lêem da direita para a esquerda, não é? É isso. E então, é a palavra brechit, que é no princípio. Mas se nós tirarmos a primeira letra da palavra brechit, fica apenas a palavra rechit, que significa primeiros frutos, primícias. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos no princípio, criou Deus o céu e a terra, nós vemos que Deus baseou a criação dos céus e da terra em primícias. E quando nós pensamos nisso, com muita facilidade, nós chegamos ao princípio de que Deus entregou Jesus ainda antes da fundação dos mundos. Por isso é que a Bíblia nos diz que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele foram criadas todas as coisas e para ele também foram criadas todas as coisas. Por isso é que a oferta de primícias tem um princípio extraordinário que está baseado na pessoa de Jesus. E nós não podemos separar-nos disso. O apóstolo Paulo, ele diz que estabelece um princípio. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim a iniciar no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo é o fundamento. Mas diga isto com ousadia, Jesus Cristo é o fundamento. Então não se pode pôr um outro fundamento, ele é o fundamento. Depois Paulo continua, eu vou ler os versículos apenas para, não vamos falar sobre eles, mas é importante nós sabermos. E se alguém sobre este fundamento, sobre Jesus, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um se manifestará, porque o dia o demonstrará. Pelo fogo será revelada e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém. Então, nós vemos que Paulo põe um fundamento, que é Cristo Jesus. Nós vemos que a palavra de Deus começa no princípio, ou seja, com primeiros frutos. Nós vemos que Deus entrega Jesus ainda antes da fundação dos mundos e Jesus é a oferta de primícias. Já vamos ler daqui a pouco os versículos que nos mostram isso. Então, há uma grande importância na oferta de primícias. Sempre estamos a falar sobre as primícias quando nós consagramos os nossos dízimos, quando nós consagramos as nossas ofertas. Eu creio que a Igreja já está bem informada a respeito do valor de cada oferta. Quando nós consagramos os dízimos, nós sabemos que as janelas do céu se abrem e a bênção do Senhor é derramada sobre nós. Quando nós trazemos as nossas ofertas, nós sabemos que as nossas ofertas, que são sementes, elas se multiplicam. Quando nós trazemos e abençoamos a vida dos pobres, sabemos que Deus nos levanta do leite da enfermidade, ou seja, a bênção de vida e de saúde sobre cada um de nós. Nós sabemos esses princípios. E quando nós trazemos a oferta de primícias, também já sabemos que ao consagrar as primícias ao sacerdote, cairá riqueza sobre a nossa casa, cairá bênção sobre a nossa casa. E é importante nós entendermos isso. Então, nós já sabemos estes princípios, eu não vou gastar muito tempo sobre eles, mas nós vamos falar sobre o princípio fundamental da oferta de primícias, que é uma oferta de honra ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 3, e vamos abrir. São versículos que todos nós conhecemos, mas nós vamos ler Provérbios, capítulo 3. Diz assim no versículo 9, Então, se encherão os teus celeiros, diga lá comigo, teus celeiros, diga ao irmão que está ao seu lado, não são os teus baldes, não, diga lá isso com convicção, não são os teus baldes, são os teus celeiros, as tuas contas bancárias, amém? Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. O princípio está no honrar ao Senhor. Diga lá comigo, o princípio está no honrar ao Senhor. A oferta de primícias ou qualquer tipo de oferta está no honrar a Deus, no adorar a Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qualquer oferta, qualquer que ela seja, é uma oferta de adoração, uma oferta de consagração, uma oferta separada para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Isto é muito importante. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, Ah, não importa o valor, o que importa é o coração. Isso está errado. É certo que acima de tudo Deus olha para o coração, porque aquilo que Deus pede de nós é o coração. Deus não pede o nosso dinheiro. Jamais nós encontramos na Bíblia Deus dizer, dá-me filho meu o teu dinheiro. Mas Deus diz-nos, dá-me filho meu o teu coração. Deus quer o nosso coração. Porque quando nós entregamos o nosso coração a Deus, isso significa que nós aprendemos a honrar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai saber conduzir a nossa vida para nós trazermos aquilo que Ele coloca no nosso coração, para Ele nós consagrarmos como oferta de adoração. Agora, dizer que Deus não se importa com a quantidade que nós trazemos, isso é errado. Deus olha para a quantidade que nós trazemos. Por isso é que a Bíblia dá e faz o reparo, em Malaquias no capítulo 3, de que o povo de Israel roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Diga lá comigo, nos dízimos e nas ofertas. Ora, se eu dou uma oferta, como é que eu posso roubar numa oferta? Uma oferta é uma oferta. Eu posso agarrar num euro e dar um euro à irmã Lúcia. Eu dei um euro, é uma oferta. Uma oferta é uma oferta. Eu posso agarrar num euro e colocar um euro no nosso balde, vamos dizer assim, na Bíblia, em alguns textos da Bíblia, chama gasofiláceo, mas vamos dizer assim, colocar aqui no altar um euro. Um euro é uma oferta. Como é que eu estou a roubar-se? É porque a palavra de Deus, quando nos está a falar de ofertas, está a falar-nos de uma palavra hebraica, que é a palavra teruma. E a palavra teruma é uma palavra que significa suporte. Então, quando nós consagramos a Deus as nossas ofertas, as nossas ofertas suportam o nosso dízimo. Se o meu dízimo, eu vou dar exemplos práticos, vamos falar de primícias, mas é só para que nós possamos entender como é que se pode roubar a Deus nas ofertas. Se o nosso dízimo é, por exemplo, por exemplo, e eu espero que toda a gente tenha este sonho no seu coração, 10 mil euros, amém, só vi três améns e muitos sorrisos, mas eu espero que tenham estes eis no vosso coração, se o nosso dízimo é 10 mil euros, e se eu só consagro a Deus 10 euros de oferta, eu estou a roubar a Deus. Porque se eu trago 10 mil euros de dízimo, e se estou a trazer 10 euros de oferta, 10 euros não suporta 10 mil euros de dízimo. Uma chávenazinha de café tem uma asa pequenina, uma chávena de chá tem uma asa maior, mas se eu quiser um panelão grande, tem que ter duas asas bem grandes. Certo? Certo? Então, vamos dizer que a oferta é a asa que suporta o dízimo. Se hoje eu consagro a Deus a mesma coisa que eu consagrava a Deus há 15 anos atrás, eu estou a roubar a Deus. Então as nossas ofertas devem aumentar de forma a que as nossas ofertas suportem o nosso dízimo. Pronto, eu vou me ficar por aqui, porque na realidade eu quero falar mesmo é sobre primícias, mas isto é para dizer que Deus olha para a oferta, Deus olha para a quantia, não é só para o coração, Deus olha para o coração, Deus olha para a maneira como nós damos, e isso é importante, sem dúvida é o mais importante, porque certamente nós conhecemos pessoas, e quem sabe até às vezes nós chegamos a Deus, depois de trazermos dízimos, depois de trazermos ofertas e até primícias, Deus, eu sou fiel, eu trago dízimos, trago ofertas, trago primícias, e a minha vida está sempre na mesma, Senhor, mas que confusão é essa? Talvez é a altura de nós aprendermos a aplicar os princípios, porque estamos a cumprir princípios, mas não entendemos os princípios. Fazemos as coisas segundo a lei, segundo normas, segundo métodos, mas acima das leis, das normas e dos métodos, nós precisamos de entender o princípio divino que está atrás disso. e atrás de qualquer coisa, sempre se encontra a pessoa de Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas na nossa vida. E nós edificamos o edifício sobre ele, e podemos edificá-lo com ouro, com pedras preciosas, e certamente o apóstolo Paulo, quando ele estava a falar ali de ouro, de prata, de pedras preciosas, não estava a falar mesmo do ouro, estava a falar dos princípios de vida, que nós adotamos em nós. Então, desta tarde, nós precisamos de entender que quando nós estamos a consagrar primícias, nós estamos a consagrar a Deus o melhor dos melhores. Os irmãos certamente já entenderam que quando Deus quis libertar o povo de Israel, do Egito, Deus enviou determinadas pragas para que o seu povo fosse liberto, mas o faraó, ele foi renitente, foi renitente até o dia em que Deus enviou o chamado anjo da morte e matou todo o primogénito, desde o faraó, até o da serva, e até o dos animais. E a Bíblia nos diz que naquele dia Deus feriu de morte a todo o primogénito do Egito e diga comigo, e tirou todo o seu vigor. Diga comigo, feriu de morte a todo o primogénito do Egito e tirou todo o seu vigor. Sabe o que é que isso significa? que significa que no primogénito, nas primeiras coisas, há vigor, há vida, há um princípio de vida. Por isso, é que quando Deus nos deu Jesus, Deus nos deu vida e nos deu vida em abundância. É um princípio de vigor, é um princípio de fortaleza, é um princípio de vida abundante. Por isso, quando Deus deu, Deus deu o melhor que ele tinha. E obrigado pelo vosso amém. Nós não aplicamos o princípio de primícias apenas porque nós queremos trazer mais uma oferta. Não. Nós queremos aplicar esse princípio porque nós queremos cumprir não apenas uma lei ou uma instrução, mas nós queremos edificar sobre um fundamento sólido. E esse fundamento sólido chama-se Jesus. Por isso, nós honramos a Deus. E quando nós honramos a Deus, nós estamos a fazê-lo do coração, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade com a nossa fazenda, com o nosso dízimo, com as nossas ofertas, ofertas alçadas. E nós podíamos fazer aqui o relatório dos vários tipos de ofertas, mas como os irmãos já sabem isso, não vou estar agora a falar sobre isso, mas nós podíamos ver os vários tipos de ofertas que nós encontramos na Bíblia. Nós podíamos honrar a Deus com a nossa fazenda, mas diz, e com as primícias de toda a tua renda. E ao fazermos isso, ao honrarmos a Deus, ao adorarmos a Deus, com as primícias de toda a nossa renda, então há uma promessa. Então se encherão os teus celeiros abundantemente. Amém! Diga mais uma vez, sei que os irmãos já repetiram isso, mas diga mais uma vez, os teus celeiros. Não é um celeiro, é os teus celeiros. São muitos celeiros, nós temos muitos celeiros, porque a bênção do Senhor vem sobre nós de tal forma que é de forma super abundante. E transbordarão de mosto, de vinho, os teus lagares. É interessante aquilo que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Diga lá comigo, será? como árvore plantada junto a ribeiros. Diga ao irmão que está ao seu lado, árvore plantada. Não é uma árvore que nasce ou calha. Amém? Não é uma árvore que nasceu por aí. É uma árvore que foi plantada. E sabe o que é que a Bíblia diz? Diz que nós somos plantação do Senhor. Diga lá, eu sou plantação do Senhor. Mais uma vez, eu sou plantação do Senhor. Diga com convicção, eu sou plantação do Senhor. E aquilo que Deus diz é que é como árvore plantada junto a ribeiros. Diga lá comigo, ribeiros. É plural, não é um ribeiro só, é ribeiros. Muitos ribeiros. quando nós adotamos na nossa vida os princípios divinos, Deus planta-nos junto a ribeiros. Há muita coisa boa que sai da nossa vida. Há muita coisa boa de Deus, aliás, todas as coisas boas de Deus vêm em nós. Nós somos como essa árvore que Ele plantou, para quê? Para que de nós saiam coisas boas. Saia bênção, saia vida, saia edificação, saia gozo, saia ajuda, saia ânimo, saia entusiasmo, saia cura para os outros, saia livramento, saia consolo, saia encorajamento e obrigado por tantos aménitos que os irmãos disseram. De nós sai tudo isso. Por quê? Porque Deus nos plantou como uma árvore junto a esses ribeiros. Não sai só algo, uma coisa, sai tudo o que Ele colocou em nós. Por isso, Deus ama o nosso sucesso, Deus ama a nossa prosperidade, Deus ama a nossa grandeza, Deus ama a nossa grandeza, escute bem, Deus ama a nossa grandeza, Deus quer que nós sejamos grandes. E por isso, quando nós aprendemos o princípio das primícias, nós entendemos então que subjacente a este princípio está o propósito de Deus de nos tornarmos grandes. em Êxodo no capítulo 13 e versículo 2 está escrito para eles trazerem, para o povo de Israel trazer o primogénito dos filhos e dos animais e diga, será meu? Diga lá comigo, será meu? Está escrito em Êxodo capítulo 13 e versículo 2, será meu? Este é o princípio de que o primeiro pertence a Deus. Diga comigo, o primeiro pertence a Deus. Em Romanos no capítulo 11 versículo 16 está escrito e se as primícias são santas também amassa o É. Se a raiz é santa os ramos também o são. Se as primícias são santas veja bem também amassa o É. Quem é que foi primícia para nós? Foi Jesus. Jesus é santo? Ele é raiz para nós? Então, se Ele é santo nós somos santos. Se a primícia é santa a massa é santa. Se a raiz é santa os ramos são santos. Nós somos ramos de uma videira santa. Amém! E é muito importante nós entendermos este princípio. O princípio de primícias significa que nós nos tornamos santos assim como Ele é santo. É interessante nós observarmos quando Jesus ressuscitou que Maria quis abraçá-lo. Maria queria certamente beijá-lo. Queria apertá-lo. Mas quando Maria seguia a aproximar de Jesus Jesus disse não me detenhas pois ainda não voltei ao Pai. Os irmãos depois leiam este versículo João 20 a 7 mas vai ter como meus irmãos e diz-lhes dia comigo eu volto para meu Pai e vosso Pai meu Deus e vosso Deus pela primeira vez na Bíblia Jesus se refere a Deus como seu Pai e nosso Pai seu Deus e nosso Deus até ali nunca Jesus tinha falado para os homens que o seu Pai era o Pai deles mas naquele momento Jesus disse não me detenhas porque eu ainda não fui ao Pai ou seja eu tenho que ser apresentado ao Pai porque que ele tinha que ser apresentado ao Pai porque Jesus foi oferta de primícias e a primícia tinha que ser movida era assim foi o princípio que Deus estabeleceu a primícia era trazida ao sacerdote o sacerdote movia a oferta de primícias para que para que o povo fosse aceito a oferta era aceita o povo era aceito tudo era aceito porque o sacerdote movia a oferta de primícias e Jesus ainda não tinha sido apresentado ao Pai por isso Jesus disse para Maria não me detenhas pois eu ainda não voltei ao Pai ele necessitava de se apresentar ao Pai e Jesus foi aceito e porque ele foi aceito nós somos aceitos glória a Deus nós somos aceitos porque ele foi aceito depois da oferta de primícias ser apresentado ao Pai nós fomos aceitos então o primeiro representa o todo quando alguém faz uma análise ao sangue basta tirar um bocadinho de sangue para que as pessoas saibam como é que está o sangue da pessoa não precisam tirar o sangue todo se alguém quer fazer análise à água do mar em determinada região basta tirar um bocadinho de água eles fazem análise então no caso de primícias diga lá comigo o primeiro representa o todo quais são os seus primeiros pensamentos durante o dia como o que é que o irmão faz primeiro durante o dia onde é que aplica o seu tempo em primeiro lugar durante o dia é importante nós entendermos meus irmãos que o princípio divino é não tardarás em trazer numa outra tradução diz apressadamente trarás a oferta do melhor das tuas ceifas êxodo capítulo 22 versículo 29 e 30 apressadamente trarás a oferta do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas o primogénito dos teus filhos me darás assim porás com os teus bois e assim farás desculpe com os teus bois e com as tuas ovelhas o princípio do primeiro fruto é tão poderoso que estabelece o padrão eu volto a repetir o princípio do primeiro fruto é tão poderoso que estabelece o padrão o irmão quer um bom dia com a sua esposa quando acorde diga-lhe uma palavra doce a primeira palavra que o irmão diz para a esposa a primeira palavra que a irmã diz para o esposo isso vai determinar o seu dia se a primeira palavra é resmungar vai ter um dia de resmunguir eu vou repetir o princípio do primeiro fruto é tão poderoso que estabelece o padrão vamos abrir as nossas bíblias em Romanos capítulo 5 todos nós conhecemos bem esta passagem das escrituras temos lido muitas vezes ultimamente mas vamos releir uma vez mais Romanos capítulo 5 está escrito pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo quem foi este homem? Adão o primeiro homem como pelo que como por um homem vamos dizer Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram pois antes da lei estava o pecado no mundo não havendo lei o pecado não era imputado os irmãos sabem que antes de haver lei as pessoas pecavam mas as pessoas não tinham consciência de pecado não havia lei mas no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés ou seja eles não tinham consciência de pecado mas por causa do pecado de Adão eles morriam alô era o princípio do primeiro fruto tão poderoso que é mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquilo que havia de vir agora preste atenção mas não é assim o dom gratuito como a ofensa pois se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou para com muitos o dom não é como a ofensa de um só que pecou o juízo veio de uma só ofensa na verdade para condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação ou seja nós fizemos muitas ofensas mas Deus enviou-nos um dom o dom da justiça que veio por Jesus Cristo e ele perdoou todas as nossas ofensas pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse diga lá ao irmão que está ao seu lado muito mais diga comigo muito mais mas diga com convicção muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo amém aleluia então todos nós temos consciência de que a morte por causa de Adão passou e ainda está em vigor nos dias de hoje mas agora aquilo que nós sabemos é que aqueles que receberam a abundância da graça na sua vida e o dom da justiça por um só ouça bem por um só Jesus Cristo reinarão em vida então Jesus veio e Jesus estabeleceu uma nova ordem tome nota disto quando Jesus veio ele estabeleceu uma nova ordem em Adão todos pecaram todos pecaram todos ficaram destituídos da glória de Deus todos ficaram separados de Deus mas agora Jesus veio e por causa dele ter vindo por causa de nós recebermos o dom da justiça por causa de nós recebermos a abundância da graça por causa de Jesus ter entregue a si mesmo como oferta de primícias por causa disso nós reinamos em vida porque ele estabeleceu algo novo aleluia nós reinamos em vida por isso em Efésio está escrito bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus diga comigo eu estou em Cristo Cristo está em mim então eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais com todas as bênçãos espirituais diga ao irmão que está ao seu lado não falta uma são todas tudo o que preciso tudo o que necessito tudo o que é necessário para a minha vida saúde cura restauração finanças bênção trabalho o que quer que seja eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus porque ele vai estabelecer uma nova ordem e Jesus ensinou-nos a como é que nós podemos reclamar isso para nós nós temos falado na matéria que temos estado a dar na escola bíblica autoridade 2 que o reino espiritual é mais real que o reino natural mas Jesus ensinou-nos a ir buscar ao reino espiritual aquilo que nós necessitamos para o reino natural e Jesus deu-nos um princípio extraordinário para nós podermos reinar no mundo natural Jesus disse vós orareis assim foi um princípio que ele estabeleceu pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade diga comigo assim na terra como no céu mais uma vez assim na terra como no céu então o reino de Deus está estabelecido no céu reino de paz reino de justiça reino de gozo é um reino de vitória aleluia onde não há pecado onde não há mancha onde não há transgressão onde não há nada que contamina e agora Jesus ensinou-nos vós orareis assim seja feita a tua vontade assim na terra como no céu quando as circunstâncias ao nosso lado são contrárias aquilo que Jesus veio estabelecer porque Jesus se ofereceu como oferta de primícias eu escuto bem ele não foi morto ele ofereceu-se a si mesmo ninguém pode tirar a vida de mim eu a dou para depois voltar a tomá-la aleluia ele diz orareis assim seja feita a tua vontade ao meu redor aqui na terra seja estabelecido o teu reino aqui à minha volta como ele já está estabelecido no céu quando Deus criou o homem e Deus o colocou na terra Deus deu trabalho ao homem então se alguém aqui nesta tarde que não tem trabalho se alguém me ouve através da internet se alguém me ouve através do DVD e não tem trabalho saiba que o reino de Deus é um reino onde há trabalho reivindique trabalho diga venha a mim o teu reino seja feita em mim a tua vontade e trabalho venha até mim bons salários venham até mim vida venha até mim saúde venha até mim cura venha até mim restauração venha até mim paz venha até mim gozo venha até mim reino de Deus venha até mim seja estabelecido ao meu redor como já está estabelecido no céu e tudo isso porque Jesus foi feito oferta de primícias aleluia ele não está mais na cruz irmãos ele não precisa andar aí pendurado ao pescoço ele não está aí ele está sentado à destra de Deus e porque ele nos fez juntamente com ele oferta de primícias está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22 todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem diga-me Cristo as primícias depois os que são de Cristo uau uau Cristo as primícias depois os que são de Cristo então Cristo oferta de primícias depois nós que estamos nele também somos primícias e Cristo está sentado à destra de Deus Pai nós estamos sentados à destra de Deus Pai e estamos aí para quê? para reinar nesta vida as primícias apontam para Jesus mostram Jesus revelam Jesus irmãos quando o povo quando o povo de Israel ou quando Moisés enviou os espias os espias para vigiar a terra para ver a terra irmãos normalmente nós só falamos das uvas mas a Bíblia diz que eles também trouxeram romãs e também trouxeram figos eles trouxeram outros frutos da terra mas nós falamos das uvas porque o caixa era de tal forma grande mas a Bíblia diz porque era o tempo das primícias das uvas diga lá com mim primícias das uvas a Bíblia salienta isso era o tempo das primícias das uvas e tudo no Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus e uvas fala-nos de vinho vinho fala-nos de sangue e um caixa de uvas carregado por duas pessoas fala-nos de Jesus no Calvário ao lado de duas pessoas ao lado de dois ladrões um convertido o outro que não se converteu mas fala-nos daquilo que Jesus fez por nós eles foram ver a terra e agora Jesus introduz-nos a nós numa terra não é mais uma terra qualquer agora é o seu reino e nós entramos no seu reino porque ele verteu o seu precioso sangue somos lavados para sempre lavados para sempre lavados para sempre lavados para sempre aleluia não há mais condenação sobre a nossa vida diga comigo os meus pecados passados os meus pecados presentes os meus pecados futuros já foram perdoados em Cristo Jesus por isso eu reino para sempre aleluia 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 não há mais condenação sobre a nossa vida todos morrem em Adão mas agora nós reinamos em vida por Cristo Jesus a oferta de primícias tem um valor extraordinário irmãos a Bíblia nos diz lá no livro de Romanos capítulo 8 versículo 29 que nós somos predestinados para sermos conformes a sua imagem a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos e o que é que a Bíblia diz diz que nele vivemos nele nos movemos nele nós existimos então quando nós consagramos primícias nós o fazemos porque nós estamos nele e porque nós estamos nele nós recebemos os benefícios de que é estar nele glória seja dada ao seu nome não é uma oferta qualquer eu considero já disse isto mais que uma vez que eu considero a oferta de primícias a porta aberta para nós desfrutarmos das riquezas eu sei que o homem não precisa só de riquezas irmãos o homem precisa mesmo é de bênção obrigado por esses cinco améns é de bênção quando o cego estava lá e Jesus chegou ao pé do cego Jesus não disse toma lá dinheiro e vá fica descansado o homem não precisava de dinheiro precisava de vista ele precisava de ser abençoado quando chegou ao pé do paralito disse o que tu precisas é dinheiro Jesus não lhe deu dinheiro curou-o da paralisia abençoou a vida do homem dinheiro é uma parte importante da nossa vida mas o que nós precisamos é da bênção de Deus mas quando nós temos a bênção de Deus na nossa vida nós temos a garantia do seguinte a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores amém o irmão pode dizer isso com convicção a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores aleluia então aplicamos este princípio na nossa vida para que a bênção de Deus seja estabelecida em cada um de nós o tempo corre velozmente eu vou saltar aqui alguns pontos depois falarei no outro dia e agora os irmãos que estão a ver lá na internet vão dizer ah mas então tem que estar muito atento é qualquer dia voltará de novo é importantíssimo nós entendermos que quando nós estamos a consagrar a nossa oferta de primícias já falámos nisto é uma oferta de adoração não é uma oferta legalista diga comigo oferta do coração não é legalista nós não fazemos ofertas pela lei nós não somos legalistas ao trazer a oferta de primícias nós fazemos uma oferta que vem do nosso coração é dada com alegria é dada com expectativa é baseada na fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo e quando nós consagramos o primeiro nós estamos a honrar a Deus como melhor estamos a fazer de Deus o sócio do resto e quando nós fazemos de Deus o sócio do resto os dízimos vão aumentar as ofertas vão aumentar porque o fruto da nossa colheita será maior porque nós estamos a consagrar as nossas primícias ao Senhor nosso Deus não seja legalista nós temos várias maneiras de nós podermos consagrar as nossas primícias a Deus eu vou dar algumas sugestões apenas mas eu vou dizer aquela que eu mais gosto eu vou dar sugestões mas a que eu mais gosto a oferta de primícias que eu mais gosto é aquela oferta de primícias que quando a consagramos fere a terra quando Jesus foi entregue uma oferta de primícias ele feriu a terra ele pôs em rebuliço a terra ele pôs em rebuliço os reis ele pôs em rebuliço os povos daquela terra daquela região quando consagramos primícias nós estamos a dizer Deus eu estou a trazer a Ti o melhor dos melhores e essa é uma oferta do nosso coração e ouvimos de Deus aquilo que nós devemos fazer quando traz a sua oferta de primícias meus irmãos cria perturbação no mundo eu vou repetir quando traz a sua oferta de primícias cria perturbação no mundo ponha o diabo a rejumungar consigo ponha o dinheiro a falar para si olha que isso vai te fazer falta vê lá olha que vê lá se não estás a fazer debaixo das tuas emoções ponha o dinheiro a falar consigo e mande-o calar cala a boca porque quando nós damos esmolas o dinheiro não fala mas quando nós damos algo que sai cá de dentro do coração o dinheiro tem uma boca ui parece um crocodilo ponha o dinheiro a falar quando o irmão consagra a sua oferta de primícias fira a terra mas à medida que o irmão está a ferir a terra provoca alegria no coração de Deus provoca gozo no coração de Deus nós falamos tantas vezes na oferta daquela mulher viúva eu creio creio não posso fazer doutrina disto mas eu creio que a oferta daquela mulher viúva ainda que foram apenas duas moedas foi uma oferta de primícias porque eles estavam a atravessar a época da Páscoa e na época da Páscoa é onde se insere a festa das primícias e normalmente eles tinham o gasofilácio à frente e o sacerdote não estava lá a ver o que as pessoas traziam mas Jesus estava lá sentado a ver o que as pessoas traziam porque a oferta de primícias era trazida ao sumo sacerdote ele é o sumo sacerdote das nossas vidas ele estava lá sentado e ele via e diz estes trouxeram muito mas trouxeram sobras e esta trouxe tudo o que tinha é apenas a minha opinião ninguém leva a mal de a dar mas é a minha convicção aquilo foi uma oferta que trouxe regozijo ao coração de Deus tudo o que ela tinha eu não estou a dizer que nós temos que dar tudo o que temos mas aquilo que eu quero encorajar os irmãos é que nós quando consagramos primícias nós consagramos aquilo que Deus coloca no nosso coração como disse há ideias que nós podemos dar normalmente na nossa comunidade aqui todo o dinheiro que nós recebemos durante o mês nós dividimos por 30 e consagramos a Deus o primeiro dia é uma maneira de nós trazermos primícias e depois dizimamos do resto e consagramos as nossas ofertas há quem consagre o primeiro negócio o primeiro salário do ano faça conforme tem no seu coração fazer mas consagre a sua oferta de primícias faça disso algo no seu coração ponto assente no seu coração pois a grandeza de Deus se manifestará na sua vida faça faça do tempo da oferta de primícias um tempo de grandeza um tempo de exaltação um tempo em que o irmão vê a manifestação da glória de Deus um tempo em que o irmão vê a pobreza a fugir e a riqueza a chegar até a sua vida a escassez a ir embora e a abundância a chegar até si amém um tempo em que o irmão pode ver a glória do Senhor a ser manifestada em si porquê? porque uma semente fora do comum sempre produz uma colheita fora do comum amém que Deus vos abençoe amém